Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica e estou mais uma vez aqui no nosso canal. O próximo livro é o melhor. E, assim, está sendo uma cesta bem movimentada, né? Para quem já assiste os outros vídeos, hoje mais cedo eu já gravei um material, uma resenha literária. E agora eu estou super feliz porque eu recebi um novo livro. Na verdade, é um box de livro que eu comprei pela Dark Side. Eu acho que todo mundo que gosta de ler, que gosta de livro, adora comprar livro. E se for da Dark Side, quer queira, quer não, mas ainda, né? Porque eu acho que os livros são interessantes. Não só porque são histórias atípicas, mas eu acho que a questão do livro Dark Side, capa dura, também é uma questão de brochura, mas a pintura, o desenho, o corte, eu acho que é todo um mundo à parte. Para não ficar muito longo, eu vou logo abrir, está bom, é só uma caixinha e, assim, eu estou muito feliz. Não é que a parte da notinha nem vai nem vem, né? Ah, agora eu achei um pouquinho apertada a caixa, mas tudo bem. Deixa eu ver com o melhor lado, o viandrinho, aqui é o da Norte, então, não sei se é o melhor, eu pego um estilete. Ai, estava tão ansiosa, porque, assim, a gente está terminando o meado, né, de setembro. Vai vir agora o mês das bruxas, não gosto, assim, particularmente, porque, como cristã, eu acho o Halloween e a festa das bruxas, uma coisa meio sem sentido para mim, mas como eu não vou, possivelmente, não vou poder comprar mais nada, assim, nem tão cedo, aí já antecipo um pouco, nem é um tipo de publicação que eu sou muito corajosa para ler, confesso que eu sou muito covarde, muito medrosa com alguns livros, então, aqui já dá para rasgar. Só fiz um cortinho assim, mas como estava um preço bom e agora que eu estou envelhecendo por esses caminhos do livro de suspense e terror, e aí eu disse, bora lá, ai, que maravilha, ela foi apertadinha, porque, na verdade, só veio a caixa do box de cron, né, não vinha nenhum outro brinde, ó, linda, né, parece um bonzinho, na verdade, o que vinha de brinde é as paletinhas de marcadores, que depois eu mostro, vou te colocar aqui, mas eu estou super feliz. Ai, tem agora o cuidado agora para abrir, né, não machucar o livro, né. Eu vou começar logo o primeiro hoje, porque eu estava muito ansiosa para receber, mas quem não conhece, é de Andy Piper, eu acho que é assim que se pronunciei, são três livros, né, que são os condenados, é, o Demonologista e a Criatura. Ai, é um baúzinho bem firme, ah, que linda! Deixa eu colocar aqui, caixinha bem dura, e os livros são esses aqui. O Demonologista, capa dura, lindíssimo! Achei muito bonito, assim, o corte é simples, mas, aqui é lateral, a lombada, porque é um estilo de, como se fosse livre, envelhecido. Os Condenados, olha! Agora, assim, eles são um pouco pequenininhos, eu, assim, tá pra ler bacana, mas eu imaginava um pouquinho maior. Eles têm um tamanho, acho, mais compacto, você tira pelo tamanho da minha mão, né. Mas, tá bacana. E a Criatura. Achei lindo esse detalhezinho, porque é como se fossem livros, livros envelhecidos, né. E ver aqui, o brindezinho, ai, adoro esses brindes, que são os marcadorzinhos e, ou cards, né. Que são os cards, ó, os três livros, mas aqui do outro lado, assim. Nem sei, pessoal, desculpa se eu tô mostrando direito. Eu confesso que eu não tenho muito jeito pra isso, não. Mas, ó. E aqui, normal, que é a partezinha do, da propaganda dos livros. E aí, como a gente compra, quando a gente compra na própria loja da Darkside, a gente tem como opção, é, receber a paleta de marcadores, e a gente escolhe. E eu escolhi essa aqui, que eu achei belíssima, que eu não tinha. Ai, queria tanto, assim, ter condições de, no mês de outubro, comprar livros. Porque, como vai ter o Halloween, e, se aproximando do dia da Blackside, e vai ter, em novembro, uma sexta-feira, 13. Não tem muitos livros em ofertas. Ó, Dark Love. Tem que coisa mais linda, se for assim, né, que a qualidade dos marcadores, a gente usa em... Ó. Mas, se você acha bonita essa paleta, vai ser também, é belíssima, tá vendo? Acho muito bonito. Tô muito feliz. E hoje, eu já começo. O boxezinho maravilhoso, é bom que protege bem durinho, ó. E os livros. E tá aqui. Hoje mesmo, já começa a leitura de um. Não sei quando eu termino, porque eu estou com outras leituras em andamento. E eu não tenho tanta pressa em ler, necessariamente, o livro para algo. Eu vou lendo de acordo com o meu ritmo, com a minha vontade, com a minha inspiração. O livro é muito inspiração, aquele momento. Parece que um livro atrai a gente, né? Então, é isso, tá, pessoal? Eu vou me despedindo para não ficar muito longo esse inbox. E vou deixar na descrição do link do vídeo, o meu endereço de correspondência, o meu e-mail de contato. Inclusive, a minha lista de desejar já Amazon, que é uma lista pública. E aí, caso alguém queira mandar algum material, não fique constrangido, não. Porque eu acho que é uma lei da vida. Tem momentos que a gente dá, tem momentos que a gente recebe, tem momentos que a gente não tá podendo dar. Mas tem momentos também que Deus usa as pessoas para nos dar as coisas. E, assim, esse é o meu objetivo, né? Crescer esse canal, ter inscrição. Posso se inscrever, comentar, curtir, compartilhar. Porque é um hobby, mas que eu tô usando mesmo para me ocupar. Sempre tô ocupada, mas eu sempre pra me ocupar. Pra atrair pessoas com o mesmo gosto literário. Com o mesmo desejo de saberes, de leitura. Essa é uma edição maravilhosa que é o universo literário. E é isso. Obrigada, tá? E até a próxima. Tchau!